Se prepara Tudo é possível pra quem quer mudar Do jeito que tá, não dá pra ficar Vinicius Poit pra te governar Vinicius Poit pra te governar São Paulo merece mais atenção Menos Estado, mais povo em ação Vinicius Poit é renovação Sua campanha não usa o fundão Pode no Poit 30 Pode no Poit 30 Pode no Poit 30 Mais transparência Sem dar mancada Pode no 30 pra enfrentar Essa parada Sem lacrada Sem imitada Com o Poit vamos dar essa virada Agora é hora de 30 Vinicius Poit tá agarrado pra Itará Indignado nunca vai se acomodar Partido novo de verdade pra mudar Agora é hora de 30 Podidores pra São Paulo inovar Governador é 30 Só confirma aí Um time novo pra São Paulo evoluir Um time novoalla Runtou Dodge ENS �리 Existe Existe Sóra Passar ura